E aí galera, beleza? Naruto na área. E hoje eu quero mostrar pra vocês galera uma missão extra que tem aqui. A missão secundária que tem no GTA. Tem ela pro Trevor e pro Michael, galera. Eu vou mostrar pra vocês as duas versões. Não, não, não. Um negocinho mais verde. Não, não, não. Uma florzinha verde. Uma florzinha. Olha aí. Home medicinal plants. Legalize smoke? Sim. Você está brincando? Eu faço um monte de dinheiro vendendo isso, ok? A última coisa que eu posso lidar é legalização. Agora, por favor! Take a drink. Não, eu não, eu não vou comer mais nada. Isso interferirá com a velocidade. É realmente bom. E aí galera, o cara ficou tão doido que ele está vendo até os patatinhos. Eu vou meter os patatá aqui, velho. E olha nossas balas. São florzinhas, cara. São um negocinho de gibi. Realmente a erva é da boa, hein, cara? Deixa o cara mais doido que o Bubble Bee. Ah, destrua as vans para impedir que os palhaços regenerem. Beleza. Então, bom que eu estou matando os palhaços. Eu estou matando as pessoas aqui. Não tem nada a ver. Vê tu está matando só os patatinhos, os patatá, os bozos aqui? Não, eu estou matando quem entra na frente, cara. E o legal é que com o Michael, galera, a missão é a mesma. Só que muda os inimigos. Eu vou mostrar para vocês depois. Ih, mais uma van. Deixa eu olhar. Antes que ele comece a regenerar esses patatinhos aí. Vamos, vanzinho. Explode logo. Olha, a van caga, palhaço. Meu, o cara usa anfetamina, o cara usa maconha, o driver deve ter uma mistura. Daqui a pouco o cara morre, se drogou mais com o Michael Jackson. Ah, tem uma van lá no fundo, ó. Por isso que eu não paro de vir nego ali. Chegar mais perto, só não vai dar, não. Eu finalmente coloquei. Isso é isso. Stop laughing at me! Eu não sei se o maior medo da vida dele é palhaço, galera. Deve ter algum motivo dele imaginar palhaço, né? Eu sei que a mãe do Trevor é estranha, mas ela não parece um palhaço, né? Ela tá mais panando em pipo do que palhaço, a mãe do Trevor. Será que acabou? Acho que acabou, galera. Chega de palhaços por hoje. Deixou o Trevor até torto, cara. Imagine como que deve ser essa maconha aí. Pra deixar o Trevor torto e loucão, mais do que ele já é, tem que ser forte, hein? Legalize já, galera. Não, na verdade não legaliza, não. Deixa eu vir com o Michael aqui agora pra vocês verem. Bom, o legal é que ele já tava aqui, galera, do lado. Aqui o Trevor, ó. Não, Trevor, peraí que agora eu quero fazer a missãozinha aqui. Galera, eu vou ter que cortar aqui porque... Tá, beleza, galera. Eu dei o rolê com o Trevor, levei ele embora. E agora vamos fazer a missão com o Michael. E aí, senhor, posso falar com você por um segundo? O que o que você está falando? Eu estou falando sobre uma hotline direita para o céu. Que esse estado faz imigual. Sim, isso é o que eu estou falando. Eu não me engano com o reefer. Eles roubam o voo. Eu vi os balões, é uma mentira. É a democracia em trabalho, amigo. Democracia pode apoiar a minha gordura. Democracia só funciona quando ela deixa as pessoas inteligentes fazer o que querem. Isso? Isso é tyranny por morons. Bem, eu tenho coisas para cuidar de um lugar chamado realidade. Você quer ir embora? Não, eu não sou um cara de droga. Isso não é búho, isso é manna. Eu crescirei mesmo. Não paranoia, não estranho. Um passaporte para a nirvana. Fala, dê-me isso. Sim, aqui, você não sente. Sim, eu fico todo dia e estou bem. É um mistério pura, mellohite. Mas eu me preocupo com os monstros. Agora que ele fala dos monstros. Estou seguro de que eles não são nada sério, mas... Eu nunca deixo eles lhe dar para mim. E é isso, galera. O inimigo do Michael são os aliens, cara. O cara falou que era... O cara, por toda a gente, queria dar um tapinho ali, né? Depois que ele avisa dos monstros. É um maldito mesmo. Vamos ver se eu consigo deixar um chegar perto. Para a gente ver. Ei, caramba! Sai daqui, filho! Vai produzir sua mãe! Olha só, tem um aqui em cima. Eu achei estranho mesmo eles não virem por trás, né? Vixe, tem um vindo por aqui. Olha só, o cara está só mandando esses raios, só. Ih, chegou perto demais, chegou perto demais. Vixe, os raios dos caras atravessam o meu colete. Infelizmente, o Franklin não tem essa missão, galera. Ou, felizmente, para ele, né? Esses raios são piores do que os ETs que vêm correndo na nossa direção. Bom, acho que talvez esse seja o último. Hora de despirar, né? Estou vendo mesmo que você não está legal. Rapaz, essa maconhinha é do demônio, cara. Eu vou embora, galera. Mas antes de ir embora, eu vou deixar um presentinho para as senhorinhas ali, ó. Vou tacar um presentinho para elas. E beleza. Então é isso, eu sabia que ia morrer na explosão. Eu estava aqui de boa, não sei nada para fazer. Daí eu resolvi brincar de Rambo, cara. Ó, eu tenho 800 balas de minigun, tenho 16 RPGs, 10 da nossa granada. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Com certeza vamos morrer. Mas fazer o quê, né? Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos um estragozinho decente aqui. Cadê o helicóptero da polícia? Está aqui em cima, ó. Ele está fora do meu alcance. Eu preciso me esconder, porque se eu ficar com a cabeça aqui vai ser alvo fácil para os caras. Vai vir um guarda daqui, ó. Aí. Vamos ver se a gente consegue pegar a polícia ali agora. Vem polícia. Beleza, pegamos. Deixa eu pegar aqui um lança-ovo. Eu adoro esses lança-ovo. É bem útil na hora do estrago isso aqui. Isso aqui, se esse lado fosse fechado, ia ser ótimo para a gente. Pena que não é. Vamos ver de onde vai vir o próximo carro da polícia. Vai vir daqui, ó. Deixa eu já pegar aqui minha minigun. Olha, já temos quatro estrago. Peraí, galera. Está vindo aqui. Está vindo mais um comandante Hamilton aqui, ó. Não, peraí, comandante Hamilton. Chegamos o Hamilton. Já era. A Datena ficou sem o amigão dele. Não que eu assista, mas eu sei. Olha isso. Eu tenho 24 balas disso, cara. Só isso. Então já era, galera. Vamos pegar o RPG mesmo. Vamos ter que... Olha só. As forças especiais aqui. O Bop. Olha, tem um guarda arrastando o outro, velho. Que louco. Vocês viram ali, galera? Tem um guarda arrasta o outro, cara. Isso eu não sabia. Maneiro. O GTA está ficando foda, hein? O GTA está ficando foda. Vamos morrer, galera. Infelizmente. Não dá para fazer mais nada. Nossa vida está no fim. Mas é isso. Demos para matar bastante gente e causamos o estrago fueda. Já. Tchau.